O que é isso? 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 O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz O que me traz A ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Ah, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o teu amor João de Barro, que eu te entendo agora Por favor, ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor O que é... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém.